Bom dia meus queridos trailerandos, acordamos aqui em Colônia de Sacramento Ontem nem fechamos o vídeo, não sei como é que eu montei isso aí Se você não está acompanhando a nossa viagem, se inscreve aí no canal A gente está viajando de trailer pelo Uruguai Estamos em Colônia de Sacramento, hoje vamos visitar a cidade É isso aí Essa aqui é uma das ruas da parte antiga da cidade Elas são todas calçadinhas de pedra Parada de pípedo, né? E olha as árvores, coisa linda, enorme Então, chegando aqui tem uma QR Code, informações turísticas Uma senhora bem atenciosa, né? É Rabiscou o mapa todo É, explicou tudo aqui onde se encontra Todas as informações, o que vai, o que não vai, quanto custa, o que era a árvore Ficamos uns 15 minutos ali E agora vamos embora, vamos passear Então pessoal, aqui é a entrada da antiga cidade Fundação de Colônia de Sacramento É data de 1680, pelos portugueses E aqui você tem as ruínas da muralha E a entrada da cidade Olha que legal Os portugueses queriam ampliar o seu território E mandaram a expedição para o Rio da Prata E a primeira expedição, o Marquinhos Afonso de Souza Não conseguiu porque o navio naufragou E aí uns anos depois, acho que um ou dois anos depois Mandaram outra vez novamente Para fincar os marcos aqui E Enfim, tomar posse Aqui tem uma ponte levadiça E aí você passava aqui, essa parte de cá da muralha, que é a cidade, né E aqui é a fortificação Né Diana? É Para proteger Ali embaixo o Rio da Prata Então o focinho O ponte E os canhizinhos aqui E para lá a cidade A parte que nós vamos conhecer agora E aí mais uma vez fica a dica, gente Se quiser tirar foto boa ou gravar Tem que vir cedo Porque daqui a pouco isso aqui está coalhado de gente Tem que fazer fila aqui no canhãozinho É, e acabou de chegar o Buquebus também Que vem com o povo que vem da Argentina E vai encher a cidade já já Então vamos embora É, tinha um complexo aqui Claro Meio que um forte aqui dentro, né E aí para entrar na cidade tem que passar Não só por aquela muralha, mas por aqui também Prosseguir Tem que ir Diga aí Diana, onde estamos? Então aqui são as ruínas do convento de São Francisco Ele foi construído em 1694 E foi destruído por um incêndio em 1704 E aí em 1845 eles construíram o farol Aí foram as ruínas do convento de São Francisco E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto